Após o Pai Natal abrir oficialmente a pista de gelo, poucos segundos restaram até que o recinto se enchesse de crianças. Curiosas e muito contentes, foram para a pista cheias de coragem, para poderem ser as primeiras a experimentar a nova atração do Mugador. Depois começa efetivamente para nós a inauguração daquilo que nós este ano denominamos de Mugador Vila Natal. Temos a pista de gelo, claro que é aquilo que mais atração trará aos nossos mais novos, e não só, mas é claro que os mais novos estão empolgados para começarem a patinagem, naquilo que é uma pista natural de gelo mesmo, não é artificial. E também este ano vamos proporcionar um bocadinho daquilo que é o mercadinho, o mercado rural, um bocadinho o mercado de Natal, naquilo que é, nesta época, bebidas quentes. Quando me refiro de bebidas quentes, é claro que estamos a falar de um chocolate quente, por exemplo, mas também temos a ideia de que as pessoas que vêm visitar o Mugador nestes dias possam levar produtos da terra, aqueles produtos endógenos que são próprios de Mugador. Portanto, temos todas as condições a partir de hoje, e até ao final do ano, para proporcionar a todos aqueles que nos visitam, em Mugador, a possibilidade de virem patinar numa pista de gelo, e também aproveitar, conhecer a nossa vila, que para quem não conhece, mas acima de tudo, para levarem também os produtos da nossa região. É o segundo ano que temos a pista de gelo a funcionar, não direto, portanto, de dois em dois anos é assim que estamos a fazer, porque entendemos também que, apesar de estarmos aqui numa região do interior, devemos dar a mesma qualidade de vida que num litoral tem, e esse é o meu entendimento. Enquanto pudermos, teremos sempre a dar esta oportunidade aos mais novos poderem ter na sua terra aquilo que é a delícia, nesta época festiva que vivemos, que é o Natal, e portanto, temos que aproveitar com esta juventude, aproveitar também estes momentos deliciosos. Eu no meu tempo não tive, mas não tive, porque eram outros tempos, mas se este, nesta época, podemos promover e dar-lhe, porque não? Então esta é a forma direta de termos aqui estes jovens, e menos jovens, e que aproveitem efetivamente ao longo destes dias, em que ela será disponível para toda a gente. Fui à Bragança e a muitas mais. E o que achaste esta pista de gelo aqui na tua terra? É divertida, muito grande, é uma sensação única. A pista de gelo e o mercadinho de Natal vão estar abertos até 31 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Mogador.